E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog, se você não me conhece, eu sou o Théo Amaral e esse é o meu 350Z aqui da gringa. Eu paguei 5.200 dólares nesse carro, então ele tem alguns defeitos, mas nesse vídeo eu não tô aqui pra falar dos defeitos, eu tô aqui pra falar de tudo que eu amo no meu 350Z. Quando eu tava planejando me mudar aqui pros Estados Unidos, eu queria muito achar um carro que fosse muito bom pra fase drift, porque eu quero preparar esse carro pro drift, mas eu também queria alguma coisa que me servisse no dia a dia. Então eu decidi embarcar nessa aventura de ser dono de um 350Z, porque eu queria ver por que o Bruno Barr, por que o Diego Iga, por que o Renato Garcia gostam tanto desse carro, por que esse carro é tão conhecido nos esportes, no drift e também como um carro de track day, como um carro de dia a dia incrível. Eu queria ver o que acontece, o que tem nesse carro que ele é tão incrível. O meu carro é um modelo 2004 com o famoso motor VQ35DE. 3.5 litros de 287 cavalos. Ah, ele leu o manual. Então isso me leva pro primeiro motivo pelo qual eu amo esse carro. A potência. Imagina que esse carro foi lançado em 2004 e já tinha 287 cavalos, que é muita coisa, até pros dias de hoje, claro. Hoje em dia tem um monte de carro com muito mais potência do que esse, só que esse aqui, quando lançou ele era conhecido como Japanese Muscle. Esse carro foi projetado pra competir com o S2000 da Honda, só que a Nissan foi muito esperta. Ela lançou esse carro com versões muito mais baratas do que o do S2000 e ele tem 37 cavalos a mais. Então no mercado americano não tinha, não tinha um competidor que conseguisse chegar na performance e no preço desse carro. Então quando o americano queria comprar um carro esportivinho, um carro pro dia a dia, com uma pegada mais jovial, era o 350Z. Por isso que ele ficou tão famoso, por isso que ele virou essa sensação que é até hoje. Vamos abrir o capô da criança, que eu quero mostrar pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês. Tá uma bagunça aqui dentro. Quero mostrar pra vocês o famoso VQ35DE. Mais conhecido como VQ0 da puxada. Olha só, meu motorzinho tá meio sujo, tem umas coisinhas enferrujadas, o carro já tem quase 20 anos, mas tá com um fio triuncônico da RS, tá muito bem mantido. Tem uma Oil Catch Can da Mishimoto, que também tá meio sujinha. Tinha muita gente me pedindo pra eu tirar a tinta do meu capô e deixar ele só na fibra de carbono, e eu vou tentar fazer isso aqui em um dia. E com o capô aberto, agora eu vou pra segunda coisa que eu mais gosto nesse carro. Ele é muito confiável. Esse meu 350 tem 160 mil milhas, que dá praticamente 300 mil quilômetros rodados. E eu não tive medo de comprar um 350 com essa quilometragem. Esse motor é comprovadamente um monstro. Ele simplesmente não quebra. Você pode usar, você pode abusar, você pode dar no corte, você pode fazer drift. Esse motor não quebra, é absurdo. Acredite se quiser, esse carro compartilha motor com o Nissan Murano, uma SUV, o Renault Space, uma minivan gigantesca e o Laguna V6. E como ele é aspirado, ele tá no formato em casa dele, ele dura mesmo. É até engraçado ver que esse motor tá numa minivan, cara. E a Nissan acertou demais. Ela colocou um motor que é comprovadamente muito resistente, e um motor forte pro tamanho do carro. Fez um carro com um corpo super legal. Ela pegou elementos de design de outros Zs que existiram durante o tempo, e colocou nesse carro. E ficou simplesmente incrível. Eu acho ele até mais bonito que o 370Z. Principalmente com essas lanterninhas que tem o meu aqui, que são, tipo, elas são meio transparentes e blackout, tá ligado? E com o carro preto ficou muito, muito show de bola. Ele tem umas batidinhas, tem um adesivo de piseira ali, porque é a piseira mesmo. Mas essa parte a gente deleta. Eu acho que ele é um carro muito, muito bonito. E isso me leva ao meu terceiro motivo do porquê que eu amo esse carro. A esportividade. Mas eu tô falando esportividade no sentido assim, você quer levar ele pro drift? Leva, ele é um monstro. Você quer fazer track day? Leva, ele é um monstro. Você quer só jogar um pouquinho, brincar um pouquinho na estrada, fazer uma direção mais perigosa assim? Nem vai com fé que o bicho é um kart. O carro é um monstro. Agora que eu tenho um, eu entendo por que que o pessoal ama. Por que que o Bruno Barra adora? Por que que o Diego Iga adora? Por que que o Cássio Cortes adora? Por que que todo mundo ama esse carro? Porque ele parece um kart. Ao mesmo tempo ele é muito confortável. Ao mesmo tempo o motor é um monstro. Tipo, e ele é barato. No Brasil ele é caro, muito caro, porque foram poucos. Mas aqui nos Estados Unidos eu encontrei o meu por 5.200 dólares. 25 mil reais. E os americanos não ganham reais, eles ganham em dólares. Então é como se você pagasse 5 mil reais num carro. Dá até pra dizer que esse daqui é o Chevette americano. Pra vocês terem uma ideia. E como ele é uma plataforma super boa, um monte de companhia faz um monte de peças pra esse carro. Então tem um monte de peça pra drift, pra você deixar a roda virando mais, pra você poder fazer mais ângulo. Tem peça pra você transformar ele num carro de track day, gaiola pronta, as barras estruturais mais fortes, amortecedor. Tem tudo. O mercado de peças desse carro é muito, muito grande. E o mercado é tão grande que você consegue escolher dentre várias opções. Por exemplo, esse farol aqui, ele não é original do meu carro. Então o cara foi lá, escolheu, eu queria um farol diferente, tem, comprou, já era. E não é caro. O meu capô de fibra de carbono, também é a mesma coisa. O pessoal simplesmente faz as peças, porque tem muita gente que gosta desse carro, e eles sabem que o potencial, tipo, ele é muito bem balanceado. O potencial de esportividade dele é muito grande. Se você tá achando que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra puxar saco da Nissan, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, porque eu ainda vou postar, vou fazer hoje ainda, mas vou postar outro dia, o vídeo das cinco coisas que eu odeio nesse carro. Não me levem a mal, o carro é incrível, mas tem umas coisas que me deixam maluco, maluco, sério. Eu não sei como é que a Nissan pensou que isso seria uma boa ideia. Então se inscreve no canal pra você não perder, porque esse vídeo vai ser muito da hora também. Se você fosse um americano e quisesse um esportivo na época de 2004, não tinha outro carro. Era o 350Z, ele era muito mais forte que o Mustang, ele era muito mais bonito que o Mustang, pelo menos eu acho, o do Mustang 2004. Então ele vendeu um monte de unidades, ele vendeu simplesmente muitas unidades. E por conta disso, ao longo dos anos, tinha muito 350Z no mercado, então ele ficou super barato. Então isso me leva ao quinto motivo pelo qual eu amo esse carro, o preço. Alguns anos atrás, antes da pandemia, você encontrava 350Z por 500 dólares, por mil dólares, era super, super barato. E isso andando. E durante a pandemia, aqui nos Estados Unidos, os carros aumentaram um monte de preço. Não tinha carro novo pra vender, não tinha carro novo em estoque, porque as fábricas não conseguiam fabricar, então os carros usados aumentaram um monte de preço, um monte. Então esse 350Z agora, ele vale mais ou menos de 5 mil a 15 mil dólares, um 350Z, 15 mil sendo um, show de bola, 5 mil sendo um piseiro igual o meu, e você encontra mais barato, mas aí começam a ficar aquelas coisas que você tem que trabalhar no carro pra poder fazer ele funcionar direito. Lá no Brasil foi mais ou menos a mesma coisa, durante a pandemia, o preço dos carros aumentou bastante, bastante, bastante. Antes da pandemia, você encontrava um 350Z por 70 mil reais, 100 mil, agora você não acha nenhum por menos de 250, nenhum que esteja em bom estado ou que não seja importado do Paraguai, que você possa andar na rua, né? Então lá ele é bem caro, bem, bem caro. Mas a realidade brasileira também é diferente, lá não tem muitos desse, principalmente manual, que nem é o meu. Você vai falar, ah, Theo, mas cara, com 250 mil você consegue comprar muito carro da hora, zero quilômetro, carro novo, só que pessoal, eu falo pra vocês, olha a altura do teto, bem baixinho, claro, é um carro esportivo, né? Então temos que avaliar ele em termos de carro esportivo. Não tem a coluna das portas aqui, o vidro é daquele vidro da hora. E isso me leva ao quinto motivo pelo qual eu amo esse carro, o conforto. Quando eu olhava o 350 em vídeos, em fotos, eu achava que o interior dele era meio espartano, e realmente é. Não tem muita tela, não tem muita coisa, tipo, agora o meu tem uma multimídia, mas é porque eu coloquei. de fábrica, ele não tem muita coisa realmente. Mas depois que eu entrei no carro, eu percebi que ele foi realmente pensado com cuidado, com atenção nos detalhes, é um negócio incrível. Como eu falei, o meu tem o volante trocado, mas o volante original dele, tem todos os botõezinhos, tem o Z no meio, o carro não tem logo nenhum da Nissan, a não ser no porta-malas. Ele vem com um sistema de som super bom, tem um Twitter aqui, tem uma caixa aqui embaixo, tem uma caixa atrás do banco do passageiro aqui, atrás do banco do motorista também, tem algumas versões que vem com um sub de fábrica, ele tem duas saídas de 12 volts, tem uma aqui e uma ali, então ele é realmente pensado para o dia a dia, eu não sei o que acontece, eles pensaram muito bem, tem tudo o que você precisa, tem porta-copo aqui, tem porta-copo aqui na porta, tem porta-copos aqui dentro, só que o meu eu tirei, porque eu estava precisando de mais espaço, mas você está vendo, tem mais dois porta-copos que ficam aqui dentro, tem um espacinho aqui, o espaço de porta-malas dele é meio escasso? É, com certeza, aqui cabe uma daquelas malas médias de viagem, ou uma mala de taco de golfe, e ele fica mais escasso, principalmente porque tem essa barra aqui, que é uma barra de ferro, que vai de um lado ao outro do carro, para melhorar a estabilidade, então o porta-malas fica meio que dividido em dois espaços, se fosse tudo aberto, caberia bem mais coisa, mas para um carro esportivo, ele realmente tem um porta-malas grande, ele tem um porta-malas bom, e vai te servir para o seu dia a dia, sem problema nenhum, inclusive aqui tem umas ponteirinhas, um spoiler do próximo vídeo, ponteirinhas da Lusian, que eu vou instalar aqui no 350, eu acho que eu vou fazer isso essa semana, eu estou muito animado. Se você tiver alguma dúvida sobre o 350Z, alguma pergunta que você tem, sei lá, problemas de motores comum, modificações que são legais de fazer, que são baratas, manda aqui nos comentários, qualquer coisa que você tiver dúvida, pode mandar aqui, considera se inscrever aqui no canal, porque eu comprei um Mustang aqui na Gringa, por 200 dólares, mil reais, e atravessei o país, foi uma aventura gigantesca, então eu recomendo demais você ver essa série de vídeos, foi muito legal, foi incrível, a gente fez drift, o carro quebrou milhões de vezes, a gente passou pela área 51, nossa, foi uma viagem incrível, então considere se inscrever, dá uma olhada nesses vídeos, e lembrem-se, sempre em frente.